Oi, gatonas e gatões, tudo bem com vocês? Hoje é um arrume-se comigo pra gravar vídeo, que ultimamente é isso que eu vou fazer da minha vida, gravar vídeo. Mas é isso, gatonas, então vamos lá. É uma maquiagem que eu gosto bastante de fazer durante a noite e tô com pressa, mas quero uma coisa um pouquinho mais bonita, eu faço essa maquiagem aqui que eu estou usando, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem e não deixem de clicar em gostei e se inscrever aqui no canal, tá bom? Então vamos lá. Tchau. 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 E é isso, minhas gatonas e meus gatões. Espero muito que vocês tenham gostado. Clique em gostei, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e também ative o sininho aqui, ó. Clica no sininho aqui embaixo e ative as notificações, certo? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.